Eu era tradutora, agora eu sou uma máquina de leite. Diz a protagonista do livro badalado sobre maternidade que a Sylvia Mulder acaba de publicar no Brasil. O romance se chama justamente Máquina de Leite, que a Todavia acaba de publicar com tradução da Marcela Lannes. Ele conta em primeira pessoa os dias ensandecidos de uma mulher que vê seu corpo, sua rotina e toda a sua compreensão de si mesma mudar radicalmente com a chegada de sua primeira filha à sua casa. Não é um livro qualquer entre as boas publicações sobre maternidade que tem chegado ao mercado editorial brasileiro. Aqui tem uma ficção de ponta com uma capacidade impressionante de elaborar sentimentos contraditórios. O carinho e a repulsa, o cuidado e a rejeição, a monotonia e o desespero. E também de transmitir sensações corporais, como se você, leitor ou leitora, estivesse vivendo. Por exemplo, a exaustão plena de todos os músculos, a mente turva pela privação de sono, os fluidos escorrendo sem controle pelo corpo e os absorventes secos de sangue presos entre as pernas. Na entrevista que eu fiz com a Sylvia na semana passada, ela disse que entre os diversos livros sobre maternidade que ela leu durante a gravidez, o que melhor retratou a mudança pela qual ela passou foi justamente a metamorfose. É, aquele do Franz Kafka, que segundo ela, captura a perfeição a maneira como você se transforma física e mentalmente em algo completamente diferente. Agora, não é um livro que alerta contra a maternidade, que diz pra você não ser mãe. Não é nada disso. É só um livro que entende com consciência e honestidade que ser mãe também é um trabalho duro e deve ser valorizado como tal.